O Palmeiras começa arrasador contra o Rio Branco, Maurílio faz 1 a 0. Lateral, Mazinho entra na área e cruza para ele, Edmundo. Edmundo desvia, acompanha só. 2 a 0, Palmeiras. Pressão total, Edilson briga com a zaga e a bola sobra para ele. Edmundo completar, 3 a 0. Agora o cruzamento de Mazinho encontra Maurílio, 4 a 0, Palmeiras. No segundo tempo, gol de honra do Rio Branco, Mazinho do Rio Branco completa de Schlapp, depois desse lance aí. Atenção, acompanha a tentativa do chute. Na trave, Mazinho, cabeça nela, 4 a 1. E tem mais Palmeiras, Roberto Carlos acerta um sem pulo de fora da área, 5 a 1. Que gol de Roberto Carlos. Acabou não, Zinho cruza, Soares marca de cabeça. Final, Palmeiras líder isolado no grupo A, 6, Rio Branco, 1. Nada aborrece o Palmeiras, ele está morrendo de achabom.